Apenas 20 minutinhos de carro de Braga e a gente chega simplesmente em uma das cidades mais lindas de Portugal, Guimarães. Guimarães é considerada a cidade berço de Portugal, porque aqui, nesse castelo incrível, teria nascido Dom Alfonso Henriques, primeiro rei de Portugal. E essa fortaleza aqui é do século X e é considerada uma das sete maravilhas de Portugal. Amo essas folhas de outono, gente, eu faço coleção de fotos. Eu vou tirar uma foto aqui, né? Gente, uma porta aberta. Eu vou dar uma espiadinha. Estou muito feliz em estar em Portugal, em outro país. Guimarães, vivendo outra cultura, vivendo essa delícia de temperatura, essa gastronomia fantástica. E poder entender as pessoas. Pra mim, é que eu tenho muita dificuldade. Eu, como eu amo viajar, eu tenho muita dificuldade de chegar no lugar, ouvir o francês, ouvir o inglês, ouvir o espanhol. E eu estou muito feliz em Portugal, querido. Vocês já têm meu coração. Galera, esse símbolo aqui é do Caminho de Santiago de Compostela. E Guimarães está na Rota dos Peregrinos. Então a gente vai caminhando e vê vários símbolos desse aqui. Encantada, Guimarães. Gente do céu, burburinho. E eu que pensei que Guimarães, minha querida Guimarães, era bem pacata, negativo. Olha esta praça. Já vou sentar ali pra tomar um vinho. Uma sangria diretamente do burburinho de Guimarães. Olha aí o Guimarães, você desse burburinho aqui. Gente, que coisa linda. Olha pra isso. Estou apaixonada. Eu senti que Guimarães tem um calor a mais, sabe? Uma energia assim mais do movimento, apesar de pacata, apesar de ser uma cidade bem tranquila. Cereja do bolo, aqui nasceu Portugal. Guimarães, anota essa. Já te amo.